Foi, Ginha, valeu mesmo pela força que tá me dando matemática. Eu vou chegar tinindo na troca. Só quero ver, né? Chega, chega de matemática por hoje. Esse é o meu irmão. Pãozinho de queijo da dona Lourdes. Mandou muito bem, Pedro. Adoro pãozinho de queijo da mamãe. E eu? Tô vendo, se eles vão deixar nada pra mim? Bom, eu vou lá no boteco da dona Lourdes pegar mais, então. Irado o blog sobre a família do Fred, né? Gostou? Eu também adorei. Como é mesmo aquela parte que fala da cara de maluco do moleque que eu não peguei? Deixa eu ver. Ah, é. O Fred, que tem cara de maluco, agora tem costume de babar e se debater em público. Concordo plenamente. Tem que concordar, né? Foi você que escreveu? Que foi eu que escreviu que ia estar maluco, Pedro? Escreveu sim, Ginha. Há tempo, você corrige todas as minhas redações. Eu conheço direitinho o jeito que você escreve. Isso não tem nada a ver. Muita gente pode ter o estilo parecido. Tá bom. Então me diz. O que você tava fazendo mexer no laptop do Pedro ontem? Hã? Eu vi. Não adianta mentir. Fala a verdade, Anjinha. Você tava escrevendo o blog, não tava? Não. Ô, Michael, que tanto você tá olhando pra sua mãe, posso saber? E agora eu não consegui entender como ela conseguiu deixar seus dentes dentro da boca, sabia? Ai, do jeito que você fala, Michael, parece que sua mãe é uma doida para rir do mais. Estrambelhada e violenta. Ela é doida e destrambelhada, isso sim. É uma besta fera, daquela que você não pode olhar no olho e muito menos das costas. Michael, relaxa, tá? A sua mãe já entendeu que eu gosto de você de verdade. Entendi e não gostei, seu galetinho. E por que, dona Zica, não é bom o seu filho namorando com uma menina que gosta dele de verdade? Maria chuteira de raiz, tem limite. Nem que seja o limite do cartão de crédito e do cheque especial. Agora, já uma mulher apaixonada, ah, meu filho, isso sim é um perigo. Ah, você acha que o perigo já passou? Mas ele ainda não passou, não. Você tá ouvindo isso, né? Ah, o quê? A musiquinha tá gostosa, né? Não, essa calmaria. Só um ouvido bem treinado como o meu pra saber que isso não tá certo. Tô gostando de ver, viu? A sua carinha tá calma, o semblante tá ótimo. Isso sim é que é uma atitude de uma mulher civilizada. Deixa ela pensar que eu tô morta, né? Que eu tô com a língua de fora. O jogo tá só começando. Depois da calmaria sempre vem alguma coisa, meu São Barbosa. Quer saber? Civilizada é um escambau. Eu disse, sempre vem empurrada. Calma, mãe. Eu não sabia que tinha sido você. Eu te conheço. Tá, fui eu mesma. Pô, tava de saco cheio daquele malo do pai do Fred falando mal de você e da tua família. Primeiro na imprensa, na televisão, depois aquele barraco lá na passeata. Poxa, que gente mais chata, mas sem noção. Então você escreveu esse blog por causa disso? Claro. Pra eles provarem do veneninho deles, pra ver como é gostoso. Ah, tá, entendi. Ou então você escreveu porque tava com ciúme da Catarina. Olha, até, claro que não. Poxa, me dou o trabalho de fazer um blog pra você, te defenderam, defendendo a sua família. Quantos palhaços que tão tentando forçar você a sair do colégio e é assim que você me agradece? Calma, calma, Anjinha. Tudo bem. Obrigado, valeu. Você tava cruel, uma tela muito engraçada. Você manda muito bem, manda bem, muito bem. Mas eu tenho que te falar uma coisa, Angela. O que? Não mente não, é feio. Você fez esse blog porque você tava morrendo de ciúme do meu irmão com a Catarina. E tem mais, calma, deixa eu falar. Você sabe tão bem quanto eu que é muito fácil rastrear um blog desses. Se você não quisesse incriminar o Pedro, o meu irmão, você tinha mandado de uma lan house, de um botecão, ou até de um computador do colégio. Não, eu não sabia disso, Théo, juro. É mentira, é mentira, Anjinha, para. Para de mentir. Você sabia que ia localizar de onde veio esse monte de xingamentos contra a Catarina, a família dela? E queria sim incriminar o Pedro. Como é que é? Foi você que escreveu esse blog xingando a família da Catarina?